Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar 3 looks usando a mesma peça e aí a mesma peça que eu escolhi foi esse short aqui laranja e eu escolhi esse short por dois motivos o primeiro motivo é que quando a gente bota uma cor forte na parte de baixo do look ou a bermuda, um short ou uma calça, bate aquela dúvida e agora o restante do look eu só posso colocar peças neutras, posso colocar outras peças coloridas, vou ficar igual um palhaço aí todo colorido na rua como é que eu monto esses looks, então por isso eu resolvi escolher o short laranja, no caso esse é o primeiro motivo o segundo motivo eu vou falar no final do vídeo, então bora lá se você curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui por causa do título da thumbnail cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e eu tô com os looks aqui no celular, tô com uma cola aqui, beleza? dos looks que eu já montei primeiro look, o mais fácil, o mais básico que é colocar uma peça neutra e aí eu coloquei essa camiseta aí, ela tem uma gola V, eu sei que tem uma galera aí que não curte muito gola V na verdade ela é uma gola V bem discreta ali né, porque tem aquela gola que é bem Vzão mesmo e aí, enfim, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre gola de camisa, de camiseta fica ligado, se você ainda não ativou o sininho, cara, ativa logo o sininho que quando eu postar esse vídeo você vai receber aí no seu celular, beleza? e aí eu coloquei essa camisa, essa camiseta cinza, esse cinza chumbo que é uma cor neutra, então bora lá, essa é a parte mais fácil, isso aí né, não é novidade pra ninguém você tá com a cor muito forte, tá inseguro, tá com medo, você bota uma cor neutra aqui, não vai ter erro uma cor neutra ou uma cor sóbria, porque neutro é preto, cinza e branco e aí as cores sóbrias são todas as cores, mas ela puxando pro escuro você pega essa cor na versão dela, na tonalidade dela mais escura pode ser um estilo esse aqui, que é azul que eu tô, tá vendo? Ele é azul sóbrio então, quando você tiver com uma peça bem colorida aí, é uma opção você colocar as outras peças do look em cores sóbrias, beleza? tem um vídeo aqui no canal que eu falo, dou algumas dicas pra você usar peças coloridas eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada que lá eu dou uma explicada nesse assunto também, beleza? e esse foi o primeiro look, e aí eu tava com esse tênis branco ali branco acaba sendo uma peça neutra, e tênis branco, galera, tênis branco é a coisa mais fácil que tem de você combinar no look, então, tá na dúvida ali do que você vai colocar no pé? vai num tênis branco que a probabilidade de você acertar vai ser muito grande e aí, esse foi o primeiro look segundo look que eu montei foi eu já tirei essa camiseta, coloquei uma regata branca e aí, pra dar uma... como que eu vou dizer? pra dar um estilo ali no look, eu coloquei uma pochete galera, curto demais usar pochete é um acessório que tá aí na área, tem a galera que gosta, a galera que não gosta me diz aqui nos comentários se você gosta ou você não gosta da pochete cara, eu não curti a pochete, mas aí eu comecei a primeira vez que eu experimentei uma, já bateu, curti demais e agora eu uso direto inclusive, tem um vídeo aqui no canal de formas de usar a pochete aqui eu tô colocando ela atravessada e aí eu tô colocando aí agora uma camisa por cima uma camisa de botão, uma sobreposição essa é uma das formas de usar nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima tem outras formas de você usar a pochete então, se você curte a pochete, vai lá olhar se você não curte, vai lá olhar também pode ser que você veja, né, uma forma aí que se encaixa, de repente, no seu estilo no seu lifestyle uma coisa eu posso dizer, cara a pochete, ela é praticidade certa aquele lance de ficar andando cheio de bujinganga no bolso, sabe? cheio de coisa é carteira, é celular, é chave a pochete resolve o seu problema e aí, voltando pro look aqui coloquei essa camisa de botão aí como sobreposição e ela é preta com listras brancas então, vamos lá a gente tá com uma peça colorida que é o short laranja dá pra colocar com peças estampadas também não, você pode ficar no neutro no caso aí eu tô no neutro que é o preto e o branco mas eu coloquei uma estampa aí tá vendo? beleza, ficou top curti demais esse look só que pra dar uma quebrada ali não ficar muito branco da camisa da regata com o tênis eu resolvi trocar esse tênis e coloquei esse outro tênis aqui que é um tênis de lona e galera, esse tênis pode ser um All Star enfim, qualquer tênis de lona vocês costumam me perguntar direto lá no Instagram que tênis é esse e eu respondo direto por lá mas eu vou responder nesse vídeo aqui também esse tênis é um tênis de lona da Hedley, beleza? então, se de repente você curte tênis de lona mas não curte o modelo da All Star dá uma olhada aí que você vai ver que tem outras marcas que fazem tênis de lona que não tem aquela parte branca ali na frente do All Star e eu tô sempre postando looks com esse tipo de tênis lá no meu Instagram então, se você gosta desse tipo de tênis provavelmente você vai curtir os looks que eu posto por lá o link tá na descrição do vídeo e o arroba é esse aqui que tá aparecendo na tela, beleza? então, bora pro próximo look que aí já é aquela questão dá pra usar colorido peças coloridas com uma cor forte usando na parte de baixo tipo esse laranja dá sim e ainda é estampado galera, coloquei essa camisa aí com listra vertical que ela é branca e azul esse azul ele não chega a ser um azul tão sóbrio aqui no vídeo ele tá escuro mas ao vivo esse azul ele é um pouco mais ele é um pouco mais claro então, cara inclusive tem uma foto que eu tirei que eu vou deixar ela aqui do lado que, tá vendo? esse azul ele é bem claro então, dá pra usar assim e pra fazer esse jogo das cores dá pra você usar as técnicas que eu mostrei lá no vídeo que eu já botei ele aqui em cima que é como usar a cor enfim, como misturar cores no look não lembro o nome do vídeo mas ele tá aqui em cima e aí, lá eu dou essas técnicas e essa técnica de misturar o azul com laranja eu falei lá naquele vídeo lá são cores que se conversam então dá pra você misturar sem problema nenhum desses três looks o que eu mais curti foi esse último galera, me amarrei demais eu só não uso mais esse look porque a Priscila fez o favor de queimar essa minha camisa quando ela foi passar e aí ela tá com rombo aqui do lado mas enfim, né? são coisas da vida o segundo motivo de eu ter escolhido esse short laranja aqui é que ele tá dentro da nova de boa boxe opa, não cai ele tá dentro da nova de boa boxe cara e tem muita coisa legal vou mostrar rapidinho pra vocês o que que vem aqui dentro dessa caixa primeiro item é esse short aqui que é o short laranja que é o short laranja da nova coleção da Overflow a lata foi pra lá e ela vai ficar lá segundo item é um outro short da coleção antiga que você vai poder escolher esses aqui que tá aparecendo aqui do lado são as estampas da coleção antiga e aí você vai poder escolher qualquer uma dessas estampas aqui beleza? segundo item terceiro item que vem na caixa na de boa boxe nessa nova de boa boxe é um par de meia invisível esse par de meia invisível já veio numa de boa boxe antiga aí e vocês cara pediram de novo vocês sempre tão perguntando sobre esse onde encontra essas meias invisíveis então dentro da nova de boa boxe vai ter um par de meia invisível preta e o outro item que vem é essa pulseira aqui de pedra natural e aí a pedra é olho de tigre e onyx beleza? são esses itens e essa caixa com todos esses itens tá custando 150 reais eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo então se você curtiu se interessou só você ir aqui que tem o link direto pra você comprar galera olha são um dois três quatro são quatro itens por 150 reais que é a pulseira o par de meia invisível o short da coleção nova o laranja e um short da coleção antiga que você vai poder escolher qualquer uma das estampas que apareceram aqui do lado quando você clicar no link vão ter as estampas lá pra você escolher do short da coleção antiga lembrando que a nova coleção vai do P ao GG então a galera aí do GG que ficava pedindo que não tem short GG agora tem e tá dentro da nova de boa boxe beleza? que tá sendo vendida lá pela Overflow link na descrição do vídeo é isso aí não esquece de deixar aqui nos comentários qual dos looks que eu montei que você mais se amarrou e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau 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 tchau